Música 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 Ainda pode. Para que. Se conte, se vê no Brasil em Madalena. Para que esta? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3. Como você se diz em casa? 4, 5, 1, 2, 3. Vamos ter um pastor inglês. Para eleiyuezinho de Vodró-Los Sá. Ai que eu tenho nada A gente eu tenho uma vida A vida é sem ser muito grande A vida é o seu amigo Eu tenho um amor Quando a fim de volta Vai adorando Deixar o rei a tudo bem Eu tenho que agradeço Eu tenho um desco-lo de mim Ao teço de um tempo, o que é só me dá você? Eu estou conto de lindar. Quando eu me siente, me arrumou. Eu não sei se eu, mas tem ou mais o que eu vou te abra. Então, eu me sinto muito mais quando eu me paro. Quando eu me saí com a minha vida. Você vai lá, mas você vai bem, só você não vai. Eu vou te dar pra você, uma vez que eu vou te dar pra você, porque eu não vou te dar pra você, não vou te dar pra você. Você vai te dar pra você, e eu não vou te dar pra você. Errush, eu não tenho qua nem sozinhos de amor Em uma tinta, eu não tenho aqui no ar Eu não tenho tempo, eu não tenho nenhum Concei, eu não tenho aqui, eu não tenho aqui Como se pode, eu não tenho errado Eu não tenho um pouquinho